Ai, olá! Eu estava aqui lembrando do tempo em que eu era criança. Sim, eu era muito comportada, sabe? Às vezes eu dava um pouquinho de trabalho, que nunca não é. Mas eu nunca dei trabalho numa coisa, na hora de dormir. Eu adorava, adorava ouvir belas e lindas histórias. Mas, aliás, por falar em história, está na hora da história. E quem está aqui hoje para contar é Aline Cântia e Chico do Céu. Toda vez que eu me reúno assim para contar histórias, eu lembro do meu avô. Na verdade, eu lembro do sítio do meu avô. É que meu avô tinha um sítio como qualquer outro. Só tinha uma diferença. Lá no sítio do meu avô, o tempo parava. Nem as folhas das árvores mexiam mais. Meu avô levava a gente para debaixo de um pé de árvore enorme. E quando a gente sentava lá, ele tirava de dentro da sacola da minha avó um pano xadrez, colocava no chão e então lhe dizia em alto e bom tom. Meus senhores e minhas senhoras, abram seus corações, se esqueçam das horas. Vamos entrar agora no tempo das histórias. E a primeira história que meu avô me contava era uma história de medo. Fica bem, no domingo, tá tudo certo. Precisa ser essa agora? É história, pode ir, se joga. Pode ir, pode ir. Porque meu avô dizia que para a gente ouvir história de medo tem que ter muita coragem. Então, aperta na mão do colega do lado, abraça a almofada, que essa história tem que ter muita coragem. Essa história é de uma princesinha que tinha muito medo do escuro. Ela tinha tanto medo do escuro, que ela pedia que todas as luzes ficassem acesas, dia e noite. Se ela pudesse, ela ia até o céu e ia pedir para que o sol jamais dormisse. E ela pedia para que todas as pessoas ali do reino dela dormissem dentro do seu quarto. E as pessoas ficavam ali se revezando. Só que um dia, a princesa saiu para passear ali perto de casa, num bosque. E ela começou a andar e se distraiu com as estrelas, se distraiu com as borboletas. E quando ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, ela estava sozinha no meio da floresta. E ela só conseguia ouvir o barulho que vinha no meio do mar. Ela então foi andando, 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 até chegar perto de um rio. Quando ela chegou perto daquele rio, ela viu um menino. Mas era um menino que ela nunca tinha visto por ali antes. E ela então perguntou para ele, menino? Ô menino, o que você está fazendo aqui, menino? E o menino então olhou para ela e disse, eu estou olhando para as estrelas. Olhando para as estrelas? Mas como você pode olhar para as estrelas? Está tão escuro. Então o menino fechou os olhos e disse, é fácil. Eu fecho bem os meus olhos e escuto o brilho das estrelas brincando na água. A princesinha então fechou os olhos assim, bem apertado, escutou as estrelas. Mas quando ela abriu os olhos, que ela olhou para o lado, o menino tinha desaparecido. A princesinha então tentou encontrar-se um fio de coragem e voltou até o castelo. Andou pela margem do rio e foi caminhando, caminhando. E quando chegou lá, convocou os melhores engenheiros, os arquitetos mais importantes, as pessoas também ajudaram e construíram uma fonte de água bem debaixo da sua janela. Mas era tanto barulho naquele castelo. Tinha tanta gente andando de um lado para o outro. Tantas janelas que abriam e fechavam. Abriam e fechavam. Tantas almas penadas debaixo do porão escuro. Eu adoro. Eu adoro a história de medo. Porque a princesa não conseguiu ouvir as estrelas naquela noite. Passaram sete dias, passaram sete noites e a princesinha se encheu de uma coragem que ela nunca tinha tido na vida e voltou até aquele mesmo rio. Chegando lá, ela viu o menino outra vez. Olhou para ele e o menino parecia meio adormecido. Ela então deitou bem do seu lado, colocou a cabeça assim nos ombros do menino, fechou os olhos e dessa vez, mais do que brincar com as estrelas, ela pôde cantar e dançar com o brilho das estrelas. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Nessa hora, a princesinha se encheu de coragem Voltou até o castelo Pediu que todas as pessoas voltassem para suas casas Que as luzes ficassem acesas só quando fosse preciso Porque ela descobriu que não precisava ter medo do escuro Porque era só no escuro que ela podia cantar e dançar Com o brilho das estrelas Mais tarde, ela aprendeu também Que até o céu, um dia, acendeu as estrelas Porque tinha medo da própria escuridão Não precisa ter medo, eu tô com você Ai, tem outra de medo? De medo não, vou ajudar ele Ai, tá vendo? É de quê? Bom, meu avô me contava muita história quando eu era criança Então eu cresci ouvindo histórias pelo mundo afora E durante um tempo, eu morei num lugar Numa comunidade quilombola Chamava Calunga Lá em Goiás E um dia, eu tava lá na casa de uma senhora Chamada Dona Lió E a Dona Lió morava numa casinha bem no meio do sertão E um dia, eu tava na Dona Lió Tava dormindo, uma rede boa E a rede ia pro lado, ia pro outro Até que eu comecei a escutar umas vozes Ah, já tem voz na história Mas eram umas vozes de mulheres que cantavam E não me deu medo não Eu levantei da mesma hora Tirei a tronela da janela Abri a janela E fiquei escutando ao longe as mulheres que cantavam Muriquinho pequenino Oh, muriquinho pequenino Oh, parente do samba na cacunda Por o gunta, onde vai? Por o gunta, onde vai? Oh, parente do quilombo do Dumbá Foi então que de repente a Dona Lió, lá do fundo da casa, acendeu a lamparinha E a casa inteira se iluminou Ficou um amarelo assim bonito do sertão Ela me pegou pela mão, me levou pro lado de fora da casa E me disse que eu não ia conseguir ouvir essas mulheres assim durante o dia não Ela me contou que essas mulheres tinham vindo de muito longe De muito tempo Ela me disse que quando o mundo começou Lá na África, em algum lugar, viviam duas mulheres E nessa época, o céu ficava bem pertinho da terra Dava até pra gente tocar as nuvens Se a gente esticasse um pouquinho os nossos pés Ou subissem no banquinho feito esse E essas duas mulheres passavam o dia inteirinho juntas, cantando E elas cantavam, e elas contavam histórias E elas pilavam E elas pilavam arroz, pilavam milho, pilavam e cantavam Às vezes elas falavam bem baixinho, só pra trocar segredo Segredo de casa, segredo dos filhos E o céu, ó, ficava só de ouvir em pé Mas outras vezes não Outras vezes iam chegando mais mulheres E as mulheres chegavam, e falavam, e cantavam E elas iam falando, e cantando E iam então fazendo muitos furos no céu Uau! O céu viu aquele furo pela primeira vez? Mas os furos continuaram E elas foram pilando muito alto, muito alto E foram furando o céu O céu começou a se afastar um pouquinho da terra Porque não adiantava nada ele falar com elas Um assunto e emendava no outro E elas falavam, pilavam e cantavam E ele foi subindo E ele começou a subir bem devagarinho E ele foi subindo, subindo E quanto mais o céu subia, mais mulheres ele lia Ele via mulheres que cantavam Mulheres que navegavam Mulheres que defendiam seus povos E ele foi subindo e ele foi ficando encantado Com aquelas mulheres que habitavam o mundo inteiro E ele foi vendo mulheres pequenas, mulheres altas E ele foi subindo, subindo Até o mais que ele pôde Até chegar no topo do mundo Que é onde o céu está até hoje E os africanos contam que em qualquer lugar do mundo Se a gente parar um pouquinho Silenciar esse tanto de ruído que tem do lado de fora E olhar para o céu Pode ser que a gente escute essas mulheres cantando Porque os buracos nunca mais fecharam Eles transformaram nas estrelas Nas estrelas que iluminam a escuridão da noite Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Eu tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Eu tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no namoro Eu tava namorando Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê mulher rendeira Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar E essas foram histórias de era uma vez E depois a gente volta aqui no Quintal da Cultura E conta mais pra cada um de vocês Vai ter que voltar e contar mais Vai ter que voltar e contar tantas histórias quanto tem estrelas no céu Combinado Tá combinado? Tá combinado E pode cantar também? Pode! Pode cantar muito! E se a gente puder cantar errado Junto pode E aí E aí E aí Tchau pessoal Tchau pessoal Gente Até a próxima Tchau 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 Tchau